Deixa eu ver o que você tá dando. Lucas! Não, fica assim, é muito melhor assim, ó. Não, Lucas! Não, peraí, eu só tenho que mudar a cara. Tá certo. Já tá gravando, meu Deus. Lucas, você tá dando papel? Sim. Agora? Tente não! Lucas, tem que sair do bem da cabeça, tem que sair. Então não se mexe, né? Tá. Tente não rir. Sim, assim eu achei. Não, não, vai. Tente não rir. Rir. Porque você vai falando no meu canal, né? Sim.